Alô, 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 tá funcionando? Tá, perfeito, agora tá. Tá de boa. Muito bem. Você tá ficando, você fica onde quando você fica aqui em São Paulo? Cara, eu fico geralmente até o que me colocam, né? Mas agora eu vou ficar, quando tô pra minha conta... Cara, tá falando direto. De novo, é que eu mexi. Quer que eu fique sem, cara? Pra mim também é de boa. É? Não se importa? Então tá bom. Você que manda. Mas quando dá o mudo aí, só dá aí, tá? Não dá aqui. Ah, não, beleza. Mas agora eu tô na casa de um amigo em Pinheiros. Que é um bom bairro. E cara, eu venho sempre e aí cada vez eu fico num lugar, então eu até hoje não tenho essa noção, assim, se Pinheiros é perto daqui, se é perto do Níquel... Você ainda não entendeu a geografia paulista, a maldita geografia paulista. Tem a referência da praia, né? Você tem a praia lá e tem o primeiro, o segundo bairro, o terceiro bairro... Aqui não, sei lá onde é que é o rio. É, aqui é o rio, né? É o nosso rio. Nossa praia. É. Bom, recebendo aqui André Fran, André, tudo bem, mano? Pô, agradeço demais aí. Obrigado pela presença, pela... Tipo assim, por se entregar ao projeto e me lembrar, sabe? No dia que você vinha pra São Paulo me mandar uma mensagem, falar, tô indo pra São Paulo tal dia, com antecedência. Um exemplo, né? Um exemplo, assim. Você tem a vontade de participar desse podcast maravilhoso. Perfeito. Porque, pô, eu gosto... Tem uma galera, a gente se conhece, conhece uma galera, e todo mundo tem podcast hoje em dia, todo mundo tá fazendo podcast. Mas tem aqueles que você ouve, cara, e parece que você tá conversando junto. Ou me pego falando assim, não, mas eu acho... André, não fala nada, você não está participando desse podcast, você está ouvindo. Vó vendo o Jornal Nacional, né? Tipo, xinga, ou vendo novela, né? Esse cara não presta. Tipo isso. Cara, você, o do Alexandre Nickel, que meia hora sozinho, que eu acabei de voltar de lá também, que também, agora fazendo, eu esqueço. E a gente ficou conversando lá há mó tempão, cara. Pra mim era um papo com um camarada que eu tava afim de conhecer melhor e trocar uma ideia, tipo, você aqui agora. Mas eu sinto que essa comunidade podcaster, ela... A grande maioria entende o giro todo nesse lugar, assim. É, eu acho que você pega do podcast parte daquele ponto de contato e vê que foram uma série de outras coisas que você tem em comum com essas pessoas que também levaram todos àquele lugar ali do podcast. É a mesma coisa. E o pessoal que vai lá fazer podcast com a gente no Rio e que faz os seus podcasts também, sempre tem essa pegada. A gente vai vendo, tem várias outras coisas em comum. Várias ramificações e essa abertura de se conectar com pessoas novas a todo momento, né? Mas isso é muito natural seu, né? Cara, eu gosto muito de conhecer pessoas e é uma coisa que acaba aparecendo também nos projetos que eu faço, nos programas que eu faço e aí numa coisa mais extrema, né? Porque eu quero conhecer histórias e pessoas de Mianmar, do Iraque, do Afeganistão, que é super interessante, né? Cara, como é que o cara vive? Como é que é aquela realidade? Mas também isso nessa curiosidade do dia a dia, cara. E aí o podcast meio que nasceu por isso. Há muito tempo eu queria fazer... Eu já conheci o podcast da primeira onda lá e agora essa segunda onda. Sou fã, vejo, ouço vários. Só que há algum tempo eu já... Cara, eu estou conhecendo tanta gente maneira que eu quero conversar, que eu quero conhecer. Mas o que eu faço? Um canal do YouTube? Chamo o cara aqui na produtora para tocar uma ideia a troco de nada? Do nada, né? Cara, o podcast foi perfeito. Eu falei, puta, agora eu tenho um motivo, né? Para chegar... Pô, Solari, chega aqui que eu tenho um podcast. A gente grava um podcast. Faz uma palavrinha mágica, assim, né? A gente senta e conversa aqui focado. E um híbrido entre um café e uma reunião, né? Exatamente. Meio um híbrido, assim, né? Um lugar que você... Então, o que eu sinto é que a comunidade vai crescendo muito dentro disso. Agora, falando dessas pessoas curiosas que você... Só situando, assim, as pessoas, né? Porque a gente parte dessa coisa de achar que está em casa que você vai falando e não coloca... Bom, o André Fran, eu o conheci... A gente se conheceu pessoalmente hoje, mas eu o conheci... Tive contato com o trabalho dele muitos anos atrás através do Não Conta Lá em Casa, que era um programa do Multishow, correto? E que era um programa de viagens, né? Conta um pouco... Situa a gente um pouquinho mais, né? É, a gente começou... Lá atrás eu fiz um documentário. A gente já fazia filme publicitário e coisa comercial, clipe de banda de amigo lá no Rio de Janeiro. E sempre essa coisa comercial. Até que uma viagem de férias dos amigos, a galera era amigo de praia, surfa, e iam para a Indonésia surfar. E aí teve o tsunami de 2006. Aquele tsunami famoso, todo mundo viu as imagens e tal. E aí era justamente... O epicentro era ali na Sumatra, no lugar onde eles iam, estavam indo para surfar. E falaram, puta, cancela a viagem, né? É uma tragédia, não dá. E aí a gente pensou, cara, por que vocês não mantêm essa viagem, só que a gente muda o foco e faz, de repente, nosso primeiro projeto autoral. Mostrando como é que esse lugar mudou, porque tinha desde as mudanças geográficas, tinha lugares que eles iam surfar, que por conta da mudança das camadas tectônicas, não tinha mais onda. E outro lugar que não tinha onda nenhuma, surgiram ondas perfeitas. E também o lado da mudança para o povo, como é que o povo estava lidando com aquilo e tal. E aí a gente fez o nosso primeiro... Falou, cara, eles foram filmar, eu fiz produção junto com o Léo, na época, né? O Léo Campos, o Bruno Pesca, o Felipe Ufo. E a gente fez o nosso primeiro documentário, que foi o window.doc, mostrando essa história toda. Quatro amigos, uma câmera na mão, a vontade de fazer a diferença e tal. Em 2000 e? Ele saiu em 2007, se eu não me engano. Um ano depois, né? No ano seguinte, porque foi bem no final do ano. E aí a gente, cara, lançou, passou no Sport TV, de graça, para a gente já era do caralho. Tipo, está na televisão, olha só, não sei o quê. E a gente, pô, vamos dar continuidade. E a gente, cara, outro documentário vai demorar três anos para fazer, sei lá quanto tempo. Vamos organizar para um projeto TV. Pô, a gente consegue conhecer mais lugares por temporada, consegue otimizar os custos e tal. E aí a gente criou o Não Conta lá em casa, que foi bem recebido lá no Multishow. Aí ficamos anos lá, fizemos N temporadas fazendo Coreia do Norte, Afeganistão, fizemos a ex-Yugoslávia, Chechênia, o Japão depois do tsunami, Haiti, Mianmar, que foi o primeiro. E aí depois, aí tinha essa pegada. A gente falava que era um reality show com uma pegada de jornalismo. E aí fomos ficando mais velhos, como meus cabelos brancos, não deixam quem está vendo, está vendo, mas quem está ouvindo, estou falando aqui. Até raspei agora para ver se... Pois é, é uma boa tática. Mas aí a gente, tinha um reality show com uma pegada de jornalismo. Fomos ficando mais velhos, se interessando mais em entrar em umas pautas mais profundamente, conhecer melhor algumas questões, conhecer... Sair um pouco dessa coisa de está indo para um país perigoso, porque o multishow pegava muito essa parte do entretenimento. Madrenalina. O que vai acontecer com esses caras? Tinha muito isso. A gente queria ir para os Estados Unidos, mas tratar da questão da campanha eleitoral americana, mas com a nossa pegada. Então a gente mudou para o Globo News nessa época, e mudou o nome para Que Mundo é Esse. O canal também estava interessado em ter essa relação com a gente, e foi um momento perfeito. E a gente diz que hoje a gente faz um jornalismo com pegada de reality show. Maravilhoso. E encaixou na Globo News, né, cara? Incrível como, assim, aquele espírito do que vai acontecer com esses caras, aquela coisa, já era um jornalismo ali, no multishow. Você vê como uma evolução de tudo, assim, natural até? Cara, eu acho que sim. Uma evolução natural, que poderia ter acontecido em qualquer canal, ou mesmo lá no próprio multishow. Mas é que é de vocês a evolução, no fim, né? Exatamente. A evolução era nossa. A gente estava mais interessado em fazer entrevistas mais longas com pessoas que, de repente, não era, sei lá, um cara que estava aventureiro, não, mas um, sei lá, um prêmio Nobel, um ministro, um cara que tinha... Que tivesse mais no... É, e aí teve essa evolução nossa e também a adequação, né? Com isso faz você não estar mais tão encaixado no perfil daquele canal, mas estar mais encaixado no perfil de outro canal. Mas parece que você sempre foi Globo News, né? Você sabe, né? Parece, né? Parece, cara. Eu sempre fui velho, assim, mesmo quando era novo. Eu sempre fui nerd, me interessava por coisas mais sérias, assim. Não, tipo assim, vestiu a camiseta na posição certa, assim, sabe? Encaixou, tipo... Cara, mas isso que você fala tem muito sentido, porque foi também... A gente sempre teve essa sorte, ou sei lá, sem ter muita noção, a gente buscou esses momentos exatos. O momento que a gente entrou no multishow era quando não tinha mais você acompanhou isso na televisão de perto. A TV não era só a TV que produzia, com sua equipe imensa, equipamentos caríssimos. Cara, era uma molecada com uma câmera digital e um computador no quarto. A gente conseguia fazer um programa de TV. No hotel, no quarto do hotel ali editava tudo, né? E na hora que foi Por Que Mundo É Esse? Pra Globo News era a hora que os canais sisudos e apresentadores com o microfone na mão e ancorando de longe e afastado do objeto que eles estavam contando a história. Estava rompendo isso tudo. Que é legal, que é necessário, tem que ter, mas também estava puxando a necessidade. Cara, a gente precisa de uma coisa com mais vida. O mundo mudou, a internet chegou, o equipamento está mais reduzido. A gente quer ver ali na rua. Não adianta o cara falar pô, lá na Praça Tahir está acontecendo a Primavera Árabe no Egito e o cara está na varanda do hotel em Tel Aviv, sabe? Não, o cara, cara, tem gente que está lá, entra lá, pega uma câmera e desce, vê qual é. E a nossa proposta era bem essa. Então, casou perfeitamente. Agora, você falou sobre esses giros anteriores aí, né? Na época do Não Conta Lá em Casa, que inclusive a gente está com o livro aqui, esse livro. Mas por que ele? Hoje está mais difícil de encontrar? Cara, ele faz mó tempão que eu lancei, foi 2013, eu acho. E aí na época foi bem legal, eu consegui fazer algumas edições dele e a gente ia fazer o novo. Falou, não, depois de vender tantos a gente faz um novo. Falei, porra, beleza. Escrevi o novo e aí depois saí da Record, fechei com outra editora e aí o cara falou, cara, falta só fazer uns ajustes aqui, umas revisões. Eu, beleza, vou fazer e aí a gente manda. Só que, cara, nunca mais parei para ver. Mas daí está cheio de história. Um projeto, outra coisa. Aí isso, chegou outra história, falei, cara, não posso lançar o livro sem acrescentar a crise dos refugiados que eu fiz agora na Europa. Tem que entrar isso. Sem atualizar, né? Pois é, só que aí fica nessa, né? Bola de neve, cara. Tem que parar. E aqui tem o giro de vocês pela Coreia do Norte. Eu queria falar um pouco. Foi um grande Big Brother às avessas, assim? Ou seja, vocês estavam sendo observados do começo ao fim? Conta um pouquinho. É perfeita a definição. E Coreia do Norte é um lugar que as pessoas às vezes falam ah, vou para a Coreia do Norte, fui para a Coreia do Norte, fui duas vezes, né? Fui com o Conta e fui recentemente com Que Mundo É Esse? Nossa, que perigo. Como assim? Que coragem. Falei, não, gente, não tem perigo nenhum. Não precisa de coragem nenhuma. Pelo contrário. O surreal é justamente isso. É que você é controlado de segurança total o tempo todo. Você entra no país na data que eles definem, você faz o roteiro passo a passo nos lugares que eles definem que você vai conhecer. Você tem dois guias que te acompanham cada lugar que você vai. Você não pode dar um passo fora do hotel sem estar na companhia desses guias. Eles ficam na porta do hotel? Eles se hospedam no mesmo hotel em outro andar. E aí eu me lembro que até nessa curiosidade o nosso quarto pegava a CNN. E aí eu perguntei para elas, vem cá, mas tem TV também, né? Porque a gente assiste ah, não, no nosso andar que deve ser um andar para os guias ficarem é só a TV estatal aqui do país. E acaba que a história, né? A lição que a gente traz e a realidade que a gente mostra na Coreia do Norte mesmo você fazendo uma viagem de turista toda regrada é isso. Cara, como é que isso exemplifica o quanto a Coreia do Norte é um país fechado parado no tempo dentro de uma bolha totalmente surreal. E dentro do mundo? Dentro de um mundo louco com tanto acesso a tanta coisa? E nessa última agora a gente, a questão da internet, né? A gente ficou, cara, beleza, né? Na outra época a gente não tinha também celular, então você fechar o povo ali de informação é um pouco mais fácil. E hoje? A gente hoje perguntava, cara, não tem. Ah, a gente tem a nossa intranet que é a internet só que circula aqui dentro do país. mas aí vocês, não, tem tudo que o nosso governo acha que é necessário pra gente saber. Mas o cara não rompe isso? Ele não tem ali? Então, eu fico pensando se isso seria possível aqui. Pois é, implementar aqui ia ser muito mais difícil como é, por exemplo, no Irã que chegou uma revolução em 79. Mas é um povo que tem uma série de outras relativizações, consegue comparar e sabe o que está acontecendo no mundo. Por mais que fechem, sei lá, o YouTube, o Twitter, o cara sabe fazer uma requeada pra entrar. Tem uma personalidade. Primeiro que, historicamente, os caras estão dentro daquilo ali, então eles não sabem nem... É muito bizarro porque não sabem nem que eles têm a capacidade de olhar. Eles não querem olhar o mundo de fora. É isso que eu fico inconformado. Aquilo é o normal pra eles. Eles não têm a comparação. Não rompe. Não rompe. Mas o cinema não chega pra eles? As histórias não chegam pra eles? Eu me conformo. É fechado, é muito louco. É fechado. E aí o cara, não, mas a gente tem tudo aqui que a gente precisa. E até tem uma história que as guias, você sente que elas têm uma curiosidade de saber um pouco mais do mundo. Ela fala, mas como é que é? Como é que a gente é visto? Mas ao mesmo tempo não são pessoas ignorantes. São pessoas que, a nossa guia fala inglês e conhece o mundo na medida do que ela tem acesso. E conversava pra gente a questão nuclear. Não, mas a gente quer a arma nuclear, nosso líder, pra poder ter voz na mesa de negociação. A gente sabe o que aconteceu com a Líbia, com o Irã, que retrocederam no seu programa e hoje em dia foram invadidos e tudo mais. E a gente fala, cara, é verdade, por esse lado ela tem uma razão. Mas é uma informação controlada. Controlada. E ela pergunta, como é que é a educação fora daqui? A gente, no Brasil tem a educação pública, a educação particular, particular. É, você paga e aí você tem acesso a uma educação melhor. Tem que pagar por educação? Um direito natural do ser humano? A gente chega lá, coitada, deve ser difícil morar no Brasil. Em algumas questões sim, em outras... Claro, que louco, né? E quando você volta para o Brasil você deve voltar. E aquelas imagens... Mexe muito essas idas e vindas, assim? Cara, alguns lugares mexem mais do que outros, assim, né? Mas eu falo, cara, viajar independente de para onde você vai. Eu nas férias viajo com a minha filha, eu devia conhecer todas as Disney's do mundo, bem diferente do tipo de trabalho que eu faço. Mas toda viagem é uma lição, tu sabe disso, né, cara? Uma das maiores lições de vida que tem é você viajar, conhecer outros povos, outras culturas, religião... Do lugar que você menos espera, né? Pode vir uma grande lição ali, né? Ali que vêm geralmente as maiores lições. Conflitos você já... Já pegou muitos? A gente tenta, e desde o início, assim, foi a proposta, não ir para lugares em guerra. Primeiro porque a gente não queria ser correspondente de guerra. Segundo porque, cara, um país em guerra você não tem muito o que mostrar. Você não consegue mostrar a realidade, o cotidiano, você não tem acesso às pessoas, você só vai mostrar a desgraça que é comum a qualquer guerra, né? Um cenário dantesco. Então, quando a gente foi para o Afeganistão e era um momento bem de eleições e o Talibã ali, a gente, cara, a gente for agora e a gente não vai mostrar o que é o Afeganistão. Então, vamos depois. A gente foi um ano depois e a gente pode rodar por lá, conhecer a antiga Rota da Seda, conhecer outras cidades e aí foi bem mais legal para você mostrar. Ver a repercussão daquele grande momento, Exatamente, as consequências daquilo. Exato. Legal, bom, é legal entender que isso vira seu padrão, sua linha editorial mesmo, né? linha editorial. A gente não queria desde o início, vamos botar que o slogan são quatro amigos viajando por lugares perigosos. A gente, cara, não. Até no livro, que tem uma viagem pelos destinos mais polêmicos do mundo, não são perigosos, porque às vezes o lugar é polêmico, mas é super hospitaleiro. Eu me lembro quando a gente voltou do Irã pela primeira vez que eu fui e aí o canal, mas não tem bomba, não tem guerra, não tem perseguição. A gente falou, cara, não, a gente quer mostrar a realidade como ela é, a proposta é essa, ver com nossos próprios olhos, entrar em contato. Então, o bacana do Irã foi justamente isso, quebrar uma série de paradigmas. Não tem extremistas, terroristas, fundamentalistas, isso é um povo culto, intelectualizado, hospitaleiro, como nunca havia em lugar nenhum do mundo. É mesmo? Nossa, os caras, cara, você pede uma, a gente pedia informação na loja, o cara fechava a loja dele, vou levar vocês. A gente, não, não precisa, só diz aqui, não, não, faço questão. Pegava a gente pelo braço, levava no metrô, saltava, é aqui, fica à vontade e tal. É muito legal, o Irã é bem interessante. E um país super organizado, seguro, eu falo para os meus pais visitarem o Irã, assim, quer conhecer um lugar diferente, que legal, fora da rota Europa, Estados Unidos, pô, o Irã é sensacional, lindo, cara, limpo. E aonde que você, hoje em dia, aonde que você, tivesse o free pass aí, para onde você iria, qual seria a sua? Cara, quando eu penso assim, agora eu penso sempre em viagem com a filha, né? Ela está com três anos e é um lugar que eu estou super curioso de ver, tipo, África do Sul. E aí eu sempre penso, é, viagem de férias, Você unir história, cultura, e agora, no caso, entra na equação uma coisa que seja legal para ela, que são os animais, conhecer as reservas de animais, de proteção animal, safaris. E aí é uma coisa que eu estou com bastante vontade de fazer agora. Sensacional. Eu achei que você ia falar um lugar, puta, de um conflito, um negócio. Exatamente. E você é um cara que tem, assim, contato muito real com o mundo todo, de todos os lados, as informações de todos os lados, né? Você acaba sendo uma esponja barra filtro de tantas informações. Como é que você, e aí você como pai, como é que você está vendo, assim, esse momento do mundo versus a molecadinha pequena, nós, eu ainda não tenho filho, mas meus amigos todos com filhos e tal? Cara, eu penso, primeiro que é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo eu vejo muito como uma coisa de momento. E tem um detalhe que é legal, tipo, de conhecer essas realidades mais complexas em momentos mais críticos desses países, é que primeiro, pô, você vê tanta miséria humana e governos autoritários e ditaduras, o pior do que o ser humano pode gerar. Sim, com certeza isso dá um baixo astral, né? Você vê, cara, como é que pode isso existir? Mas ao mesmo tempo todos esses lugares que eu visitei assim, eu sempre tive, porra, a sorte e a graça de encontrar pessoas iluminadas que fizeram toda a diferença na nossa viagem, no nosso programa e que fazem diferença nesses lugares. Então, no início a gente achava que era sorte, de, putz, a gente foi pra esse lugar e tal? Que sorte que a gente conheceu por um monge que tá lutando pra ajudar os refugiados e tal. Aí eu voltava de outro lugar, cara, que sorte que a gente conheceu aquela menina corajosa que quis falar sobre o país. Só que não, cara, nesses lugares onde a situação é mais difícil se a pessoa que tá ali é uma pessoa iluminada que quer, sabe, dedicar sua alma pra fazer a diferença pra mudar aquela situação. E, pô, essas pessoas são elas que dão esperança. Por mais que as coisas estejam ruins, tem gente bacana que tá tentando fazer a diferença pro mundo melhor. Porque no fim tem essa pessoa bacana escondida em cada rincão de todo lugar vai ter ali essa pequena esperança, né? Bom, hoje a gente viu o discurso do Bolsonaro na ONU. O que você achou do discurso do Bolsonaro na ONU? Cara, eu achei trágico, né? Eu achei primeiro que fala pra aquela base mais radical e fundamentalista deles. E eu não sou aquele cara que, ah, todo mundo que votou no Bolsonaro. Cara, eu acho que tem muita gente que foi iludida, muita gente que tava insatisfeita, muita gente que foi enganada. Você vê o fenômeno das fake news, porra, hackeando a democracia no mundo todo. Hackeando a democracia. Isso é complicadíssimo. Você vê Cambridge Analytica que pega ali o vácuo de quem são os influenciáveis, as mentiras das fake news metralhando essa galera que tá ali, porra, insegura e tal. O algoritmo do mal ali, né? Exatamente. Trabalhando em todos os... E aí você vê, cara, foi um discurso pra essa base mais radicalizada ali, só que num palco que era mundial, né, cara? Um palco pro mundo inteiro ver. E um discurso que parecia de campanha. Um discurso de campanha pra aquela base específica mexendo naqueles radicalismos com uma série de coisas que não tem sentido, ideologia de gênero, fórum de São Paulo, coisas que pra comunidade internacional são bizarrices, assim, então... E pra galera que acompanha geopolítica internacional, que segue a diplomacia brasileira, que cobre esse tipo de coisa, eu primeiro senti aquela esperança de que fosse uma coisa mais genérica, né? Até melhor, fala, não, temos aqui a nossa Amazônia, é importante, não sei o que. Até porque você... Pra você destruir o que tava sendo construído, e aí não tô falando nem de um governo específico ou um partido, mas assim, mais até na diplomacia brasileira, que vem de anos e anos e passou por diferentes governos diferentes com orientações totalmente diferentes. Que nada mais são do que boas relações. Boas relações, e você teve tantas aí através dos últimos tempos, você tem Sassu Amorim, você tem Patriota, você tem... E, cara, isso é construído devagar e ao longo do tempo, e o Brasil, eu que viajei em vários lugares, no Brasil tem esse imaginário, assim, de, ah, um país que não se mete em conflito, que tá sempre ali na balança, intercedendo, a favor e tal, isso é construído com décadas, mas pra destruir isso, cara, é um estalo. E aí, o que eu destruí depois de novo? E essa galera que trabalha com isso, cara, a gente do Itamaraty, que estuda, estuda, estuda pra caceta, E eu acho que um pouco dessa coisa do ombro murcho, assim, é muito desse, de como nos vem lá fora, assim, né? A gente, não adianta dizer que não, cara, quando a gente chega lá fora e a gente fala do seu país, acho que qualquer pessoa, em qualquer país, quando ela vai pra fora, e a fala do seu país, ela quer ter orgulho daquilo, né? E ela quer que a reação da pessoa também seja uma reação bacana e tal, né? É algo muito singelo, é algo muito... Às vezes o cara nem é o maior patriota do mundo, mas ele quer chegar lá fora e ele quer falar Brasil. E durante muito tempo a gente teve essa tag aí, Brasil, Brasil, Brasil. E agora meio que olha o que que tá acontecendo, pra que caminho eles vão? É o que eu sinto? Imagina quem tá vendo de longe, né? E teve muito isso, viajando por diversos países diferentes e países que estão em situações complexas. Cara, o Passaporte Brasileiro salvou a gente de várias enrascadas. Tá na confusão lá, você fala, não, o que que tá acontecendo? Não, não sou brasileiro. Ah, brasileiro, futebol, e o Kaká, e Ronaldinho, e tal, tal. Primeiro que nessa parte do futebol a gente já tá ferrado também, né? Antes falava Neymar, o pessoal, Neymar, hoje em dia fala Neymar, ah, coitado de vocês, Neymar. Isso aconteceu de verdade com a gente. Tava filmando em Persepolis no Irã, com o drone. A gente lá pra segurança e tal. E a gente, putz, vai começar a puxar o papo aí de futebol, já pra falar que é brasileiro. E a gente falou Neymar, o cara, o Neymar, né? Caicai, perdeu a Copa, a gente, putz, 7x1, a gente é. Olha lá que tá vindo, cara. Aí ajudou a gente por outro lado, ele ficou com pena, não, vai lá, assistente da brasileira. Mas então você vê vários sistemas falidos dentro do Brasil, né? E esse é um exemplo dentro dessa parte diplomática, a mesma coisa. Claro. Hoje em dia, né? E por que isso? Não é só um discurso de fake news, de mentiras, de questões que não faziam o menor sentido, de retrocesso na questão social e liberal, mas feito de uma forma belicosa, né? De uma forma agressiva, agredindo França, agredindo Alemanha. Pra quê? Quem escreve, assim? Quem escreve? Cara, saiu uma matéria na época, se eu não me engano, falando agora que foi um assessor dele, né? O Felipe Martins, que é um cara que é assessor pra assuntos internacionais, o nosso chanceler, né? Ernesto Araújo, o general Heleno, parece que também escreveu, e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, postulante, é o cargo de embaixador no país mais poderoso do mundo. Tem um parágrafo pra cada, veio isso, assim, né? É, eu não sei como é que o pessoal se dividiu, como é que foi, mas segundo a época, né? Fonte aí a época. E você acha que a gente pode ter uma surpresa muito grande? Dentro de todos esses lugares e culturas que você viu, e muitas culturas eram, tava tudo bem, tiveram grandes rompimentos e tudo ficou mal. Várias histórias no mundo, a gente viu, assim, até mesmo lá na Alemanha com o muro e tudo mais, naquela época. Você acha que a gente corre esse risco real de nos próximos três anos acordar, assim, um dia com uma surpresa, tipo, de filme? Cara, eu não duvido de nada, assim, eu já não sei mais o que esperar, literalmente. E o que deixa mais medo e acaba conversando, muita gente pede pra conversar e falar sobre isso, usando como exemplo, né, pelo fato de eu ter viajado, mas pelo meu, pela experiência mesmo, não sou nenhuma autoridade em nenhum tipo de assunto. Mas é o que os olhos, o que os seus olhos e coração já viram, né? Como as democracias hoje em dia estão ameaçadas, né? E tem aquele livro excelente do Steven Levitsky, que teve até na Bienal agora, Como as Democracias Morrem. E hoje em dia elas não morrem mais com tanque na rua, né? Você não precisa daquela força do Estado física. Você tem outras maneiras de ir cerceando liberdades e pouco a pouco você vai cortando aqui, corta dali, censura de cá. E quando você vê, cara, o fio já virou. Não tem esse... Não é do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite, como escarcel e saiu no jornal Estamos Agora, a gente tá andando aqui uma ditadura e vai ser isso. E necessariamente nem vai ter esse nome, ditadura. Mas você vai estar vivendo num contexto de liberdades individuais tolidas, de repressão a minorias, porque vão deixar de ter voz, de pouca liberdade social. Então é por aí, né? E quando você vai ver, você tá naquele... Vivendo dentro de um contexto desses. É lamentável, mas... André, e você... Veremos, André, um dia, assim, num giro político? Como é que você... Como é que você... Atuando na política? Putz, não. Não, acho que melhor ficar de fora. Acho que dá pra transformar pela expertise que eu fui construindo e acho que dá pra colaborar mais de... Fazer política sem... Não tenho nem tarimbo ou qualidade pra isso, assim. Acho que tem pessoas muito mais bem preparadas e com essa vocação e que já estão há muito tempo nessa caminhada. Porque não é... E o desejo disso também, né? E o desejo disso. E acho que também esse perigo é do salvador da pátria, né? A gente voltou agora da Ucrânia. Vai ser a nossa próxima temporada do Que Mundo É Esse? E elegeu, entre erros e acertos, um presidente que era um ator de uma série de comédia. E a gente tem nos Estados Unidos o Trump, que também era um empresário de sucesso. Apresentador de reality show. Aqui no Brasil a gente tem os nossos exemplos, porque é um perigo você negar a política como um todo. Ah, não. A política não presta, a política não serve, que aí você abre o caminho pra um salvador da pátria, um aventureiro qualquer impondo a agenda que ele quiser ali. Então eu acho que é uma parada muito séria pra quem tá construindo carreira, pra quem tá investindo nisso e tem gente legal, sim. Dá pra você achar Você vê muita gente com esse desejo nesse seu giro? Você vê gente querendo entrar nessa... ou as pessoas que estão querendo é pular fora dessa... Cara, eu vejo muita... É assim, claro que o momento agora acabou facilitando a entrada desses personagens mais apolíticos, né? O que se dizem apolíticos. Até os movimentos que se diziam apolíticos, hoje em dia você evita todo mundo apolítica, né? Não, a gente é um movimento apolítico, tá todo mundo lá deputado, deputado estadual, deputado federal, mas tem uma galera da política fazendo política de forma séria e que tem que ser valorizada, né? Não só a política, claro que tem que corrigir, tem que coibir os erros, tem que cobrar a gente também, né? Tem que entender o nosso papel de cidadão de a gente tá ali pagando os caras, a gente tem que cobrar, a gente tem que lembrar quem a gente votou, acompanhar o que ele tá fazendo, mandar um e-mail, se o cara fala, não, não, não tá certo, votei em você, mano, é por aí. Então, é tudo parte desse grande todo, né? Tá rolando essa educação, você acha das pessoas começarem a entender que dá pra mandar um e-mail pro... Cara, eu acho que sim, eu acho que essa, por mais que tenha o lado negativo dessa galera que chegou do nada na política e fala um monte de besteira e aí compra as respostas fáceis, na política não tem resposta simples porque os problemas são complexos, né? Não é acabar com a marginalidade e vamos matar bandido. É, não é na frase feita, né? É simples, a frase feita é, putz... Não, cara, é trabalho, é negociar, é entender. Então, eu acho que, por mais que aquela coisa, quem nunca comeu melado quando come se lambuza, a gente tá se lambuzando, tá cometendo os excessos, mas eu acho que é por um final, eu vejo de forma otimista. Por um caminho. E na Ucrânia, e na Ucrânia no que deu? Na Ucrânia, então, no momento de incerteza. A Ucrânia, cara, é um exemplo de um país dividido entre dois mundos, entre o passado soviético e o presente capitalista e o lado mais ligado à Europa, o lado mais ligado à Rússia, que também não é mais comunista, mas é uma força mais autoritária ali e tudo isso dividido ali dentro. Então, você tem vários exemplos e sempre você vê essa dualidade. A Crimeia que a Rússia tomou é que na prática é da Rússia, mas oficialmente é a Ucrânia, mas todo mundo lá se vê como russo, bandeira russa, placa russa, fala russo, então, problema nenhum, até isso para eles, é claro, terem sido anexados. Do lado de Kiev, da capital, mais ligado à Europa, todo mundo quer ser parte da União Europeia e arrancaram fora o presidente corrupto ligado ao Kremlin, ao Putin, o cara fugiu do país, botaram outro presidente e aí entra acerto. E agora, esse novo cara, porque acho que foi também meio nessa toada, assim de, porra, a gente foi para um lado, estava ruim, a gente veio para o outro, continuou ruim, vamos agora nesse cara que é fora da política, era um ator, não tem nada a ver com isso, vamos ver o que vai dar. E aí eles estão começando a ver, putz, esse cara também, será que não é hora da gente fazer, uma menina que atua na Euromaidan, que foi a revolução de 2014, quando teve essa virada lá, falou para a gente, olha, o clima que é, será que vai ter uma nova, quer dizer, o clima que não é se vai ter uma nova revolução, é quando vai ser essa nova revolução, porque está todo mundo de saco cheio de novo. Em algum momento, você falou em algum podcast que eu estava ouvindo o seu esses dias, ah, legal. sobre esse momento na Ucrânia que uma galera foi meio se arrependendo e foram tendo alguns encontros de ideologias diferentes por conta dessa decepção, não é isso? foi por aí. E que talvez isso seja um caminho aqui mais para frente. Pode ser, pode ser. cara, a gente se odiava dois anos atrás, é, mas agora temos inimigos em comum. Tem um pouco disso, você vê muita gente que, cara, apostou nesse caminho por esperança ou achava que não ia ser tão assim, e eu falei, cara, não é possível. E na Ucrânia teve um pouco disso, né? O risco é você legitimar também os extremos, né? Aceitar, olha, em nome da mudança, vamos tolerar isso aqui. Foi o caso da Ucrânia dos torcedores de torcedor organizada. Isso aí, desses torcedores. Os caras notoriamente fascistas que eram meio que alijados ali da sociedade, obviamente, né? Que aqui no Brasil é muito parecido. Exatamente, que sai na porrada com polícia e que não sei o quê. E na hora das manifestações os caras foram para a violência para defender manifestantes. Então, olha, os caras são fascistas, mas são os nossos fascistas. Então, vamos tolerar. E hoje em dia esses caras formaram partido, tem representação na política, e aí que o negócio fica mais complicado, né? Você está legitimando um movimento fascista, literalmente, ligações com neonazistas, cara. Imagina se voltar na Europa, é um absurdo. Na Argentina tem coisas parecidas. acontece. Com torcida organizada, assim, muito próxima. Liga da política, né? É, muito próxima realmente à política e tudo mais. A Rússia tem muito disso também. Rússia, que inclusive teve o assunto do Fernando aí. Você está sabendo da história do Fernando? Não vi, cara. Matéria do Marcelo Corredi. Que matéria, hein? Sensacional. Nossa, que matéria, cara. Jornalismo visceral ali, puro, né? Vendo o lado humano da história. Nossa, terrível. ir ali e ir rasgando no russo também, né? Que fique registrado também. Arrebentou, mandou muito. Bom, para falar uma coisa mais leve também, a gente caminhando aqui para a nossa finaleira. NBA, né? Nossa. Fala de esporte. Uma grande, boa. Que é uma válvula de escape, né? Estende aí mais uma hora agora. Agora começou. É uma válvula de escape, né, cara? Cara, eu sou viciado. Sou viciado. Fui em alguns jogos, alguns estádios. Também é outro sonho que eu tenho. Esse está bem longe de ser concretizado. Eu ia assistir em todos os estádios da NBA em um jogo, assim. Aí já assistia em alguns, mas claro, faltam muitos. Qual foi o que mais te marcou aí desses que você foi? Cara, é legal porque como eu fiz essa temporada nos Estados Unidos, eu assisti em alguns jogos que eu achei que nunca... Tipo, do Washington. Assisti um jogo do Wizard. Cara, quando é que eu vou estar lá na época da temporada para assistir? Nova York, que eu acabo que tem família da minha mulher lá, então acabo vendo alguns jogos lá e é mais fácil. Qual? Brooklyn? Brooklyn? Já assisti dos dois. Já assisti o Knicks no Garden e já assisti alguns jogos do Brooklyn Nets lá no Barclay Center, que é super moderno, maneiríssimo também. Puta, muito legal. Tem um estádio lá nos Estados Unidos que é o da Mercedes, mas aí é futebol, mas é o que joga o Atlanta United. que é super moderno, né? Cara, interligado com o aplicativo do celular, você pede as coisas no aplicativo, chega no seu assento, nossa. E a arquitetura dele é linda? Se quem estiver ouvindo a gente puder pesquisar aí. Eu sou iniciado em esportes americanos em geral, já assisti de futebol americano e, cara, uma das experiências mais legais, é um esporte que o pessoal não curte tanto, não sei se você curte, que é o beisebol. E, cara, assisti um jogo no estádio do Yankees, talvez o time mais tradicional de lá. Cara, clima domingão de família, cachorro quente. Filme do Adam Sandler, né? Exatamente, é por aí. Muito legal, cara, é, você vai lá para ir confraternizar, aí tu assiste um lance ou outro, até porque o jogo fica mais lento e aí várias atrações. É, mas o esporte americano tem isso, né? Domingão de soldo americano. Ele estende, o jogo não é uma hora e meia, ele estende, ele tem essa arte de vários comerciais que é para você pedir o delivery, que é, né? É. A estrutura está, as garagens dos caras que é tudo o cantinho do guerreiro, né? É, os caras tem, as man caves, né? Putz, aqui dá um clima man cave maneiro, assim, curtir. Aqui é esporte, quase um esporte separado. Jungu da NBA, te bota aí no telão. Fechado, a gente vai assistir. E como, o que a gente pode esperar dessa temporada, assim, se a gente fizer um bolão, quem você acha que está favorito nesse ano? Porque o Warriors meio que esse ano... É, não, o meu Warriors acho que vai ser difícil para esse ano. Cara, essa temporada eu estou ansiosíssimo, porque nunca teve tanta mudança de jogadores importantes em todos os times. E deu uma equilibrada, você acha? Eu acho que deu, cara, porque mesmo aqueles times que pegaram jogadores feras, tipo o Clippers agora, tem o Kawhi e o Paul George. Então, mas assim, se você pensar, vai encaixar direito e os outros caras. Aí eles perderam o Shea lá, que era o novato sensação. Então acho que mesmo os caras onde está concentrado uma galera forte, vai ter que adaptar e sair alguém importante. O Raptors perdeu o seu grande cara, o próprio Kawhi. O Warriors perdeu o Kevin Durant, que aí foi se juntar com o Kyrie Irving no Brooklyn Nets, que é outro time que eu estou curioso. Eu acho que a última notícia foi que de repente ele volta ainda nessa temporada. Eu queria tanto ver esses dois jogando juntos. Já no playoff final, a grande volta do cara ia ser demais. E ali realmente o Brooklyn tem uma coisa toda do... Inclusive, o Diego está com o Boné. A coisa do preto, tem todo um... Remete ao meu Botafogo, então já gosto mais. Sensacional. Não sabia que isso era Botafogo, né cara? Tem esse problema. Botafogo, como é que está? Como é que está sendo esse ano para você? Bem triste, né? Vamos voltar à NBA que é melhor. Vamos voltar à política nacional. Eu levei minha filha para assistir o último jogo, Botafogo e São Paulo, lá no Engenhão, derrota com um gol no finalzinho. Eu falei, cara, se é para ser botafoguense, nada mais perfeito para ela saber a verdadeira experiência de ser botafoguense. Isso é Botafogo, Isso é Botafogo. É uma derrota no final. Tem que ser guerreiro, tem que ser herói, resiliência, a paixão que passa de pai para filho. É outra, não é ganhar sempre, é ganhar tudo. Mas o Carioca ali de Botafogo e de Vasco, eu quando eu fiquei ali dois meses no Rio, eu tive esse contato com o Vascaíno e Botafogo. Eu voltei impressionado, cara, te confesso. Eu sou corintiano, a nossa torcida é massa. Mas realmente, cara, uma paixão, uma loucura, uma devoção, uma coisa aí. E isso, na dificuldade mesmo. É a única coisa que segura ali, é isso, né? Tem que ser apaixonado. Mas que exemplo é a NBA em todos os aspectos, né, cara? Em todos os aspectos, cara. Imagina quando a gente vai poder sentar um flamenguista, um botafoguense, lado a lado, e zoa. É muito... Porque pra mim tem essa... E até quando tem jogadores, eu me lembro do Louco Abreu, que ele falava, cara, é só um jogo, não é guerra, é um gol de guerra, domingo tem guerra. Não, Aquele discurso, né? Tá muito no discurso errado também, né? Tá muito, muito. Dessa coisa da guerra, do mataram o morrer. De jogador, E aí a torcida do Botafogo ficava puto com ele. Não, como assim? Ele disse que não é guerra ganhar do Flamengo. Eu falo, cara, não, não é guerra. Ele tá certo. E quando você vê a NBA, você entende essa leveza um pouco maior, mas ao mesmo tempo, que essa leveza da não rivalidade de vida ou morte não deixa os caras... Não faz os caras deixarem de ser os mais profissionais, os mais entregues. Exatamente. Se jogador de futebol, assim, na minha percepção, vou falar aqui minha teoria, cara. Se jogador de futebol se dedicasse fisicamente aos treinos, como são os da NBA, e as repetições... Porque você chega lá na NBA e você tem o cara que bloqueia muito bem, você tem o cara que arremessa de três muito bem, você tem o cara do funda... os loucos do fundamento. Ah. O cara é o louco do fundamento. E no futebol, até mesmo, acho que pela cultura do futebol, que é uma cultura mais lazy, um pouco mais... Não precisa ficar 15 horas na academia. Fica três, tá bom, depois vamos lá e tal. Então isso perdeu a... Porque no fim, cara, é tudo questão de mecânica, é? E cadê os grandes batedores de futebol? Acho que se eu fosse jogador de futebol, eu ia ser um obstinado a tentar bater essa falta bem. E só, eu podia só bater essa falta bem que eu já ia ser ídolo. Pode crer. E aí eu vejo na NBA esses personagens, o Curry, o não sei o quê. Os caras que levam mais a sério, parece, né? Não que o jogador brasileiro não leve a sério, mas... E até a parte de tática e dos treinadores, você vê que os caras já entenderam a inteligência por trás da coisa, da estatística, da tática, da mecânica, da técnica. E eles participam disso? E o Brasil fica mais naquela do jeito moleque, da improvisação, da criatividade. Cara, quando chega o nível de profissionalismo, isso aí vai ser só o detalhezinho de diferencial, mas aqui tem embasamento, estrutura, etc e tal. E a gente fez o Shakhtar Donetsk agora pra essa temporada. Oh, que legal! Porque é uma história sensacional, um time sensacional do lado emblemático da coisa, um time que jogava numa região que tava em guerra e aí teve que sair do Onex, a sua cidade natal, pra jogar na capital. E aí você pensa, era uma cidadezinha pequena, né? Não, cara, era um estádio de euro pra 50 mil pessoas, um dos maiores estádios da Europa. E o estádio foi bombardeado? O estádio foi bombardeado. O lugar onde eles treinavam foi bombardeado. E a gente foi falar com os caras, com os jogadores e conversando com os jogadores brasileiros, não vou citar nominalmente, a gente falou com vários. E esses caras estavam lá nessa época. Estavam lá e contam pra gente tudo, mas falando dessa parte técnica do futebol, a gente falou, cara, hoje em dia não tem mais essa coisa de, porra, você vai sair tocando pagodinha no ônibus e acha que isso que vai ser o diferencial. Cara, hoje é profissionalismo, é estudar o adversário, de correr, porque o lateral corre mais que o meio campo. Cara, hoje em dia não, todo mundo sabe que tem que correr o tempo todo, só que cada um no seu espaço específico que já foi pré-determinado pela equipe técnica. É mais NBA. É mais NBA, né? É muito estudo. E aí quando a gente chega na Champions League e a gente vê aqueles lances que você fica com a boca aberta, literalmente. Parece outro esporte. E eu acredito muito na parte física do esporte, e como eu gosto de fazer esporte, eu pesquiso muito no YouTube treinos desses, os treinos do Westerbrook, que tem no YouTube. Eles são caras do atletismo absurdo. E aí você vê essa formação física dos caras, é impressionante. E aí o que vai te entregar essa formação física? Na quadra, cara, no ápice do momento mais importante. Acho que o Cristiano Ronaldo seria o jogador mais NBA. Verdade. E que passa por esse profissionalismo, do cara entender que aquela dedicação que ele dá na segunda-feira, na terça de manhã, vai pagar lá na frente. Aos 45 do segundo, ele vai ser o cara. Exato. E quando ele faz o gol, ele sabe disso, né? Ele sai, meu cara. Eu sou... O cara manda, não tem jeito. Maravilhoso. Aliás, ontem tivemos a entrega do prêmio do Melhor do Mundo e teve a história linda da mãe do... Palmeirense. Que emocionante, cara. Da mãe do menino, Nicolas, acho que é, do Palmeirense, que ela lê o jogo para o menino que ele é cego, mas ele também tem... Não é esquizofrenia? Ele tem autismo. Sim. Ele tem autismo. E ela narra, ela vê e narra para ele. E o estádio de futebol deixa ele calmo. E uma pessoa com autismo, cara, lugares agitados e barulhentos é super delicado, assim. E ela fez um discurso lindo ali recebendo o prêmio, né? Da importância da inclusão, de reconhecer eles como pessoas, né? Que querem só uma oportunidade, querem existir ali mesmo. Ela foi firme, né? Ela falou de bem demais, né? E, cara, e o detalhe que me matou ontem, depois que eu fiquei sabendo, ele é adotado, cara, por ela. Que legal. Que legal. Cego e autista. Eu disse que 12 famílias negaram ele. Você ouve ela falando, você percebe que é uma mãe especial e que transparece aquele amor, seja adotado ou não adotado, o amor de mãe ali, cara, flui, você sente nas palavras dela. Tem jeito. Como o mundo podia estar cheio dessas pessoas assim, né, cara? Pois é. Valorizar essas pessoas. É, um avatar, onde todo mundo se conecta por energias boas. Cara, eu às vezes penso nisso, assim, na rede social, que eu acho importante também, você denunciar e criticar e mostrar o que está errado. Mas ontem, quando eu compartilhei esse tweet com esse vídeo dessa mãe, eu pensei um pouco nisso, sabia? Eu falei, cara, tem que compartilhar mais essas coisas. Eu até botei a legenda, tipo, cara, o amor constrói. Boa. Porque é o amor que vai salvar a gente, cara. Então a gente tem que também compartilhar um pouco dessas coisas positivas. Tá na nossa mão também, reverter um pouco o conteúdo do... Eu tenho que também me policiar um pouco nisso. Justíssimo, justíssimo. Falando em Twitter, aqui para a gente finalizar, você é um cara que gosta tanto de gente, cara, e que é tão aberto a novos encontros, que você botou lá, eu estou colando no futuro refeitório com o meu brother, quem quiser, chega aí para uma resenha. Pô, foi legal demais, cara. Maravilhoso, cara. Foi legal demais. E em cima da hora, né, faltavam algumas horas que eu também estava fazendo outras coisas. E aí colou uma galera. Chegou uma galera lá e ficou até altas horas conversando. Como que é? A galera chegava e falava, ó, eu te vi aqui, né? Foi, cheguei, pô, e aí Fran, eu vim aqui e tal. Não, muito legal. Gênio, cara. Foi legal demais. Sensacional. Vou fazer mais vezes e aí mais organizado, porque a galera estava, muita gente está vindo agora. Pô, você só viu agora. Perdi, né? Que eu não organizei direito a parada também, né? Eu estarei na próxima. Se você organizar melhor, eu estarei na próxima. Aí teríamos que fechar um restaurante inteiro de pessoas chegando lá atrás de Felipe Solari. Até parece. André, obrigado, mano, pela presença. Obrigado a você, cara. Valeu pelo papo. Acho que conseguimos registrar e eternizar esse papo, que vai precisar de atualizações mais pra frente. A gente faz uma segunda versão no meu podcast lá no Rio de Janeiro. Como tem sido esse mergulho na vida? Você anda podcasteando muito, né? Porque também, você que está na Globo News, a Globo também agora abriu, né, todo esse... Um monte de podcast. Cara, acho que é todo mundo vendo, né? O podcast é meio que uma solução pra vários problemas que a internet trouxe de legal, mas trouxe também alguns problemas, né? Essa superficialidade, essa coisa do clique pelo clique e da manchete que já rápido... Cara, ali você para, você tem que dedicar, sei lá, meia hora focado só naquilo, né? Você não está vendo outras coisas. Cara, às vezes eu estou vendo o jogo da NBA com o Twitter aberto e falo, cara, passou aqui 40 lances e eu não vi porcaria nenhuma, cara. E o podcast você foca no assunto. Ninguém está no celular no podcast. Então, eu acho que... e está todo mundo começando a enxergar que é uma saída boa. E é uma mídia para encontros, né? Eu estou amarradão. Espero a sua visita lá. Fechadíssimo. Estarei. É no Rio, né? A barra é lá no Rio. A gente grava lá no Rio. Então, quando eu estiver cariocando, estarei lá. Valeu, André. Obrigado. Valeu a todo mundo que ficou até agora com a gente. A gente volta numa próxima. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.